Olha só pessoal, hoje o restaurante Japão Grill está aberto, só que não para o público e sim para os funcionários Mostrar para vocês aqui o cardápio de hoje, olha só, temos aqui saladas, lancia, tomate, muito bacana, iniciativa legal do Japão Temos aqui ó, muita salada, arroz, birubiro, uma delícia, feijoada, feijão tropeiro, purê de batata Hoje os funcionários do Japão irão obter uma grande novidade especial no almoço, são várias opções aqui de refeição, a vontade Agora aqui na parte do churrasco, vocês, clientes do Japão que são acostumados a vir almoçar aqui, olha só que delícia, muito bacana Mostrar para vocês aqui o torrismo, sensacional né, pastelzinho também, pastel de queijo, agora a parte do churrasco, a melhor parte Olha aí ó, funcionário do Japão hoje pode almoçar à vontade, aqui no restaurante Japão Grill Poxa Vamos lá Agora vamos pegar uma piteia pra ele Essa aqui é o que? Panceta 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 Aí, olha a picanha agora É a vontade, filho Pode comer Suquinho à vontade, é isso aí Sobremesa Coronel É isso aí, pessoal Um abraço Tchau, tchau